Olha, meta o dedo no like, se inscreve, canal aqui, veja de tudo, vai ver esse vídeo muito mais. Estou aqui hoje na feira, Rio das Pedras, vou mostrar só carne hoje, só carne. Agora, vocês, isso aqui ó, é uma carninha, é bode né amigo? Dá aqui a carninha de bode, e olha a buchada ó, aqui no Rio de Janeiro, você só vê, aqui no Rio das Pedras, ó. É uma buchadinha deliciosa, tem de tudo aqui, na barraca do nosso amigo. Quanto tá a buchadinha aí meu amigo? Quanto tá a buchada? É 10 reais de uma, 10 reais, é unidade, cada unidade dessa 10 reais. Valeu, se inscreve no canal aqui, vê de tudo. Vou mostrar outra coisa aqui, só se vê, a gente só se vê no Nordeste. Olha aqui ó, quanto tá o quilo meu amigo? Posso mostrar o seu rosto amigo? Posso mostrar o seu rosto? Ó, aqui na barraca do meu amigo, Rio das Pedras, olha que delícia. Amigo, pesa um quilozinho desse pra mim, é, eu quero um quilo aí. Rapaz, eu vou levar, canal aqui, vê de tudo, se inscreve aqui no Rio das Pedras. Aqui a feira da carne hoje, tá bonitinha hein? Olha, cheguei no final de feira, mas olha o chouriço, hoje é o todo, Rio de Janeiro, Rio das Pedras. Uma feira referenciada. Aqui já acabou, já, já vendeu tudo. E aqui tem um quartinho do bode, ó. Olha só, que bode bonito rapaz. Rio das Pedras, Rio de Janeiro, vai lá, se inscreve no canal, aqui vê de tudo. Olha só como tá essa carne, ó, que carne de bode hein? Canal aqui, vê de tudo e tem muito mais. Mete o dedo do like, se inscreve. Só no Rio das Pedras. Ó, e tem a carinha de porco, e tem um bodinho aqui, tá, tem um bodinho. Rapaz, que bodinho bonito. Cheguei no final da feira, tá o rapaz ali com a gaiola. Canal aqui, vê de tudo. Vocês vão ver isso aqui, e muito mais aqui. Quanta carne de bode aí, meu amigo? Quanta carne de bode aí, meu amigo? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Aqui só tem isso no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Inscreve lá, canal, ativo de tudo. Vocês vão ver isso aqui, e muito mais. A feira hoje, chegando no final da feira. Que bode bonito, rapaz.